R.F.M. Café da Manhã E hoje com o Morangos com Açúcar Olá Salvador, bom dia! Ora, muito bom dia! Então e vocês lembram-se dos Morangos com Açúcar? Lembro-me vagamente. Claro! Eu por acaso não acompanhei muito. Lembro-me da série, claro, mas não era assim grande fã, confesso. Não, mas era para os filhos, era para os filhos. Eu escrevi, eu trabalhei na TV e ir no marketing, geria a marca Morangos com Açúcar e depois mais tarde me dei de vida e virei guionista e escrevi 3 séries. É verdade. Fiz parte da equipa. Mas ainda bem, ainda bem que se calhar és a pessoa certa para trocarmos aqui algumas bols. Vinte e tal. Olha, eu adorava os Morangos com Açúcar. Aliás, eu saía mais cedo da praia para ver a série, só que vocês verem a loucura. A sério? Porque aquilo para mim fazia muito sentido. Era uma questão prática até, porque havia mais gajas no Bar do Fred do que na Praia de Santa Marta. Ah, ok. Já percebi. Então, com das rápidas, 2x3, 4 e ia sempre para o Bar do Fred. Bom, eu ontem estive a ver na net, fui ver à net o primeiro episódio, porque está no site da TV aí, e sabem como é que se chama a série que eles estão a passar? Ou seja, eles não estão a passar a primeira série de todas, não estão a passar com o João Catarri e com a Perdita Pereira. Então qual é? Estão a passar a série Morangos com Açúcar, Vive o Teu Verão. Ah, era um especial de verão. E a minha pergunta é... O quê, Pedro? Era um especial de verão, é isso? Não sei, a série chama-se Vivo o Teu Verão. Ok. E agora a pergunta é, se isto não é o nome mais chá de que dissemos para chamar a uma série agora? Vivo o Teu Verão. E nós, tipo, todos nós não vamos ser o Teu Verão. Ou seja, a mensagem não passa bem, não é? Fica num vidro. A ideia é tu viveres este verão através da série, pronto. Não sabes que não podes sair de casa, mas lides a televisão, é como se estivesses lá. Sim, mas eu acho que viver o verão é uma expressão que deixou de fazer sentido. Se querem repetir séries, eu acho que a TV devia comprar a siga o Camilo na prisão. Porque é uma série que, na minha opinião, acabava com uma mensagem positiva. Não sei se lembra como é que o Camilo acabava. Acabava. Lá fora está-se pior. Está-se, está-se. Está-se, está-se. Mas era... Essa série era muito gira. E é estas as mensagens que eu preciso, neste momento. Preciso de um bom Camilo a dizer, Salvador, fica em casa. Lá fora está-se pior. Bom, os primeiros 5 minutos da série Viva o Teu Brancos com a Sucra e o Teu Verão são 3 jovens a passear em Londres e a dizer... A das primeiras frases é Isto é um sonho, não é? Sim, é um sonho. É, exato. Neste momento é mesmo o sonho. De facto é um sonho. Olhem, a Sara Matos está tão nova, a Sara Matos é a protagonista do Viva o Teu Verão, está tão nova que parece a neta da Sara Matos. Espera aí. A Sara Matos é a primeira temporada? Isto não é a primeira temporada. Não é a primeira temporada, Mariana. Eles estão a passar a série Viva o Teu Verão, que não é a primeira. Ah, e tu falaste no Catarré e na Pedida Pereira... Que não era, que não era. Eu estava a dizer que não era. Que não era, que não era. Ok, desculpa, desculpa. Está lá, está lá, está lá. Tens que pôr o Coisa da Minisson, que a Minisson nos ofereceu. Os pontos. Mas estava a dizer, a Sara Matos está muito nova. Depois há também o Lourenço Ortigão, só a título de curiosidade. Eu brincava com ele quando era mais nova. As nossas mães são muito amigas. E havia... Se tu posses saber, há a regra, não é? Que até todos os salvadores têm que brincar com os Lourenços. Ah, é? Têm que se misturar e... Não, eu não sabia a regra. Mas faz-me confusão, porque ele na série está apaixonado a Sara Matos. E eu apeteço-me, como pessoa que o conheço durante uma vida toda, dizer assim, Puto, tem calma, tu agora estás com a Kelly. Não te apaixones. Não te desgraças, não passas um disparado. Apeteço-me dizer-lhe. Eu estava a ver aqueles atores todos da série, para além de Lourenço e da Sara Matos, eu não conheço ninguém. Aqueles atores todos dessa geração desapareceram todos. E eu pensei, será que na altura, naquele ano específico, também houve uma pandemia? Fica a pergunta no ar. Era humilde, adoro a silêncio. Eu adoro a silêncio, porque eu tiro... É tipo... Ficamos a pensar. E depois são bombas de silêncio. Atiras e nós não agarramos, não é? Ficamos a pensar, Salvador, são perguntas pertinentes. Pois, lá está. Mas ficou muito a ideia da geração de morangos, não é? Os atores que fizeram morangos com açúcar falam muito da geração de morangos. Que aquilo foi uma grande escola e que saíram dali todos para grandes carreiras e para o estrelato. E não foi bem assim. É isso que estás a dizer. Sim, é um bocado como no futebol. Ou seja, houve 4 ou 5 Ronalds e depois o resto é fábio de país. Exatamente, exatamente. Olha, o Cifrão, esse por acaso é bem sucedido, não é? O Cifrão entra na série e faz de setor. Pois é. Que é uma mensagem de esperança para todos aqueles anarcas que vivem à porta do Pingo Doce. Portanto, se o Cifrão conseguiu, vocês também conseguem. Agora parem de pedir dinheiro e dançem. É a mensagem que eu dou desse tipo. Mas olha, eu estou indeciso. É isto que eu queria falar convosco. Se isto for uma boa decisão da TV ou uma má decisão da TV por um lado é bom porque talvez repitam o rabo da Joana Duarte e retiram o rabo da Joana Duarte é sempre uma boa ideia. Sim. Lembra-me daqueles almoços em casa das tias. Quem é que quer repetir? Eu, tia, eu. Agora, por outro lado, vão repetir alguns actings. E acredita, quando eu vos digo que repetir alguns actings pode ser bastante doloroso, meus amigos. É uma espécie de acting de panda dos caricas. É panda dos caricas ou panda e os caricas? Panda e os caricas. É uma espécie de acting de panda e os caricas com panda e os caricas. É duas vezes panda e os caricas. Porque há ali uma espécie de condescendência. Eu sinto que o problema é que eles estão a falar muito alto. Só que estão demasiado perto. Portanto, se eles estiverem a falar a 10 metros um dos outros aquele actinho faz sentido. Estando a 2 centímetros. Lembro-me um bocadinho a Conceição Lino a falar com a Conceição Lino. Mais um silêncio. É a Conceição Lino. Fala assim com as pessoas. Não sei se já repararam. Pois é, fala um bocadinho. Olá! Boa, Salvador. Agora, para terminar. Só para terminar. Este pormenor é delicioso. Eu já contei esta história. Eu fiz o casting para morangos com açúcar. Foi o único casting da vida que eu fiz. Como é que não passaste? Nesse casting estava o FF. Eram 3 pessoas. Eu, o FF e um amigo meu. Que era o Zé Beirão. Para o mesmo papel? Nós os dois saímos e ficou o FF. Eu assisti ao nascimento do FF. Pronto. Mas o FF vai ficar tarde. Mas ele não cantou também. Ele tinha, eram os dentes já muito brancos. Ok. Dentes de invisibilidade. Na altura não tinhas patrocinador de dentes, é isso? Pá, eu na altura era eu. Com todos os problemas que isso acarreta. Mas pronto. Eu acho que eu falhei especificamente por isto. Eu fui vestido com um fato bem branco. Um bocadinho transparente. E com uma camisola amarela. Juro que isto é verdade. Com o número 6 nas costas. E eu sinto que até hoje perdi o casting porque os morangos com açúcar na altura não precisavam de um trinco. Deixe-me tomar, meus amigos. E fica aqui a minha mágoa e o meu abraço também. Foi uma escolha de número, não é? Uma escolha errada de número que evitou o teu fracasso na série amarelo e branco amarelo e branco magou aos olhos. Eu acho que é assim, Pedro que tens a obrigação de depois te explicar à Maria nesta piada. Está bem, eu estou a explicar. Get up, stand up in the morning Stand up na hora